Mateus capítulo 5 Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Pois ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Pois o reino do céu é delas. Felizes é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer assento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Deus, não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde lhe descansam os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que lhe leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a um quilômetro, carregue-a dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para que vocês se tornem filhos do pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. E dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.